Olá turma, hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema de endomembranas. Bom, como o nome já diz, endo vem de internas, então seria um mecanismo de transporte de vesículas que ocorre internamente na célula. E nesse transporte a gente vai ter nessas vias, a gente vai ter as organelas produzindo e transportando, encaminhando esse material para outras organelas. Então quem faz parte desse sistema de endomembranas são o retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, os lisossomos, endossomos e as vesículas secretoras. E a gente pode então definir, determinar dois tipos de vias que ocorrem ali dentro da célula envolvendo essas organelas, que são as vias biosintéticas secretoras, vamos olhar aqui na figura, né, que envolve então retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vesículas secretoras e os lisossomos, que seria essa via representada em vermelho. Então tudo que é produzido no retículo endoplasmático, né, todas as proteínas e lipídios, elas são direcionadas para o Golgi. O Golgi, ele tem uma função semelhante a uma central do correio, que recebe esse material, processa esse material e vai endereçar esse material. Então são três as vias de destino desse material que entra no Golgi. Ou para a membrana plasmática, né, então a gente pode ver aqui que saem vesículas destinadas para a membrana plasmática, porque a gente vai ver que todas as proteínas e fósseis lipídios de membrana são sintetizados aqui no retículo endoplasmático liso e rugoso. Ou o Golgi vai destinar então material para os lisossomos e também material para as vesículas secretoras que vão secretar aqui no meio extraceular. Por isso que é chamada de via biossintética secretora, porque biossintética que produz e secretora porque secreta. E aí a gente tem aqui em verde a via endocítica, tá? Então seria o processo inverso, o englobamento de partículas do meio extraceular para dentro da célula. Então forma-se as vesículas endocítica que amadurecem no endossomo e esse endossomo vai se tornar posteriormente um lisossomo que vai degradar todo esse material. Então na aula de hoje a gente vai ver a morfologia dessas organelas e a função delas e como que elas trabalham em conjunto para coordenar todas essas vias aqui e para que esse sistema de endomembranas trabalhe de maneira contínua e haja essa troca então de material entre as organelas. Então vamos começar falando sobre o retículo endoplasmático. Então o retículo é uma organela que está presente em todas as células eucarióticas. Ele é constituída por uma rede de membranas que vão delimitar cavidades, né? Então a gente pode ver aqui aqui ó, que essa rede ela se estende a partir do envoltório nuclear, tá? Percorre quase todo o citoplasma da célula. Essas cavidades a gente vai chamar elas de cisternas e o interior dessas cavidades a gente chama de lúmen ou luz, tá? E essa rede de membranas ela se estende então, forma esses labirintos de túbulos ramificados e vesículas achatadas. E a função do retículo seria o que? A síntese de lipídios e proteínas e além disso, né? A membrana do retículo é sítio de produção de todas as proteínas destinadas, proteínas transmembranas e lipídios destinados ao próprio retículo, ao complexo de Golgi, aos lisossomos, endossomos, vesículas, secretoras e membrana plasmática. Por que que eu estou frisando isso? Porque a gente vai ver que a síntese de todas as proteínas inicia a nível de citossol e algumas proteínas que vão possuir uma sequência sinalizadora, elas vão ser destinadas a continuar a sua síntese a nível de retículo. E aí o retículo sintetiza então todas essas proteínas destinadas ao próprio retículo, retículo, complexo de Golgi, lisossomos, endossomos, vesículas secretoras e membrana plasmática. E além disso, ele também vai sintetizar a maioria das proteínas, maioria dos lipídios, desculpa, de membrana das mitocôndrias e dos cloroplastos, tá? Aí a gente pode classificar o retículo endoplasmático de acordo com a sua morfologia. Então a gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso, que recebe esse nome, porque a gente vai encontrar nele os ribossomos aderidos à sua membrana. E aí dá esse aspecto de rugosidase, né? Torna a membrana dela desse retículo mais rugosa, por isso o nome rugoso. E é no retículo endoplasmático rugoso que vai ocorrer a síntese de proteínas e o retículo ele vai produzir dois tipos de proteínas. As proteínas transmembranas, aquelas que ficam embebidas ali na membrana do retículo, né? Ou seja, aquelas que atravessam a membrana, inseridas na membrana do retículo. E proteínas solúveis, que são aquelas que são translúcidas completamente, que ficam liberadas aqui no interior dessas cavidades, aqui no lúmen do retículo, tá? Então não se esqueçam, dois tipos de proteínas são sintetizadas a nível de retículo. Proteínas transmembranas e proteínas solúveis. E o retículo endoplasmático liso recebe esse nome, porque a gente não vai encontrar o quê? Ribossomos aderidos à sua membrana. Então eles vão apresentar atividade um pouco diferente do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então o retículo endoplasmático liso, a principal função dele seria o quê? A síntese de lipídios. Aqui então a gente tem uma figura mostrando duas elétrons, né? Que mostram o retículo endoplasmático. Na primeira aqui a gente consegue ver aquele aspecto de túbulos ramificados, né? Que se estendem a partir do envoltório do núcleo, cheio de pontinhos. Esses pontinhos são os ribossomos, que caracterizam então o retículo endoplasmático rugoso. E aqui a gente tem então um aspecto mais de vesículas achatadas, sem a presença desses ribossomos, que caracterizam então o retículo endoplasmático liso. E o retículo endoplasmático liso, ele pode estar no meio do rugoso, como a gente está vendo aqui, ou na saída do retículo, tá? Então depende do tipo de célula. Não são todas as células que você tem um retículo endoplasmático liso bastante evidente, tá? Então principalmente células hepáticas, a gente vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Bom, mas antes da gente continuar falando então sobre as organelas, sobre o sistema de endomembranas, vamos falar um pouquinho sobre a síntese proteica, para vocês conseguirem acompanhar então como que ocorre essa síntese a nível de retículo. Então a síntese, ela é dividida em cinco etapas. A primeira etapa seria então a ativação dos aminoácidos, onde cada aminoácido vai se ligar a um RNA transportador e essa etapa ocorre a nível de citossol, tá? Então esse processo de ativação e iniciação de todas as proteínas sempre vai ocorrer a nível de citossol, independente qual será o destino dessa proteína. A segunda etapa é a etapa de iniciação, tá? É onde o RNA transportador carregando aquele aminoácido de iniciação, a metionina, vai se parear com o códon de iniciação, tá? Essa etapa também ocorre a nível de citossol. E a terceira etapa seria o alongamento dessa cadeia polipeptídica. Então, para os outros, né, vão chegar outros RNAs transportadores carregando aminoácidos correspondentes aos códons, ali no RNA mensageiro, vai ocorrer as ligações peptídicas para formar então a cadeia polipeptídica. Essa etapa de alongamento pode ocorrer tanto a nível de citossol quanto a nível de retículo endoplasmático rugoso. E a quarta etapa seria determinação e liberação, aonde então finaliza com o códon de determinação no RNA mensageiro. E a quinta etapa seria o direcionamento e enovelamento, né, aonde a proteína assume a sua forma tridimensional, que é considerada então a sua forma biologicamente ativa, tá? Então, vamos mostrar aqui a primeira etapa, ativação dos aminoácidos. Então, a gente tem aqui o RNA transportador, que vai possuir a alça anticódon e no lado oposto a gente tem, então, a ligação do aminoácido correspondente, então, a esse anticódon aqui, tá? Então, você ativa o RNA transportador e esse RNA transportador, então, ele carrega o aminoácido até se parear aqui com o códon no RNA mensageiro. Então, esse códon que é formado por três bases, ele vai corresponder a esse aminoácido aqui que o RNA transportador está transportando, tá? Então, vai haver o pareamento dos códons com a alça anticódon do RNA transportador. A segunda etapa seria de iniciação, tá? Então, aqui, a gente vai precisar da subunidade menor do ribossomo com o sítio A, que é o sítio aminoácido RNA transportador, e o sítio P, que é o sítio peptil. A gente vai precisar dos fatores de iniciação e do RNA mensageiro. Então, o que vai acontecer? Essa subunidade menor do ribossomo, ela vai se deslocar aqui no RNA mensageiro até encontrar o códon de iniciação, que é a metionina, que é o códon A, U, G. Então, adenina, uracila e guanina. E esse códon de iniciação vai ser reconhecido aqui no sítio P, porque o sítio A, ele vai estar bloqueado pelos fatores de iniciação, tá? Então, o primeiro RNA transportador, trazendo aminoácido correspondente a esse códon, que é a metionina, vai chegar aqui no sítio P, tá? Então, ele vai chegar no sítio P. Chegando e ocorrendo pareamento aqui no sítio P, o que vai acontecer? Os fatores de iniciação vão ser liberados e vai chegar a subunidade maior do ribossomo. E aí, você vai ter o quê? O sítio E, que é o sítio de saída, tá? Com isso, o sítio A vai ficar o quê? Livre, tá? Então, o sítio A vai ficar livre para permitir a chegada de um novo RNA transportador carregando um novo aminoácido, tá? E aí, a gente inicia a terceira etapa, que é a de alongamento, aonde vai chegar, então, o novo RNA transportador carregando, então, o aminoácido correspondente a esse códon aqui no sítio A, tá? Então, chegou um novo RNA transportador com um aminoácido correspondente a esse códon no sítio A, vai ocorrer o quê? A ligação peptídica, né? Então, o aminoácido que estava no sítio P vai ser transferido para o grupo amino do aminoácido que está no sítio A, para o segundo aminoácido que chegou. Então, observem aqui, ó, o que estava no sítio P, ele está aqui, ó. Então, a ligação peptídica vai ocorrer entre o grupo carboxila do primeiro aminoácido com o grupo amino do segundo aminoácido. E aí, o sítio P, ele vai perder o RNA transportador que está no sítio P, perde, transfere o aminoácido para o RNA transportador do sítio A, tá? E aí, o que que acontece? O ribossomo, ele vai se deslocar mais três, mais um códon ou três nucleotídeos aqui, tá? Três bases, desculpa, vai se deslocar mais três bases para liberar o quê? O sítio A, tá? Sempre na direção o quê? Cinco linha, três linha. Então, você olha aqui, ó, que ele está sempre se deslocando na direção cinco linha para três linhas. E aí, o que estava no sítio A, vem para o sítio P, o que estava no P, olha aqui, vem para o sítio A, sítio E, que é o sítio de saída, e libera o sítio A para a chegada de um novo RNA transportador carregando o aminoácido correspondente a esse códon aqui, tá? Bom, o que é importante notar aqui? Que o primeiro RNA transportador, o primeiro aminoácido, ele sempre vai chegar aonde? No sítio P, tá? Que é o sítio onde você vai encontrar o códon de iniciação, que é a metionil, que é a metionina, nos eucariotos e formilmetionina nos procariotos, tá? E os demais RNAs transportadores, eles vão chegar no sítio A, que é o sítio aminoacil RNA transportador, tá? Então, essa é uma informação importante aqui para vocês não esquecerem. E a ligação peptídica sempre se dá com o aminoácido que está no sítio P, com o grupo amina do aminoácido que está no sítio A. E dessa maneira, então, a cadeia polipeptídica vai crescendo até encontrar quem? Os códons de terminação, que são aqueles códons que não vão determinar nenhum tipo de aminoácido. E aí vão vir os fatores de liberação, vão se ligar a esse códon de determinação, que são a UAA, UAG, UGA, tá? Então, aí não correspondem nenhum aminoácido, então ligam-se os fatores de liberação, a cadeia polipeptídica, ela vai se desprender, então, aqui do RNA transportador que está no sítio P, as subunidades do ribossomo também vão ser liberadas, o RNA mensageiro e o RNA transportador. E aí você pode, né, assim, ela pode utilizar essas subunidades, esses RNAs, novamente, para uma nova síntese. E aí finaliza, então, a síntese proteica, tá? Bom, aqui eu tenho uma animação que mostra, né, a chegada dos novos RNAs transportadores e a formação aqui da cadeia polipeptídica. Então, o que tem, ó, o RNA mensageiro, né, então, uma sequência de nucleotídeos, a cada três bases eu tenho aqui um códon, tá? A direção do avanço é sempre na direção 5 linha para 3 linha, você tem aqui as subunidades menor do ribossomo, com o sítio A de chegada, o sítio P, que é o sítio peptil, tá? Onde a cadeia polipeptídica vai sendo formada, e a subunidade maior do ribossomo, que a gente tem o sítio E, que é o sítio de saída. Então, aqui já mostra, então, que já formou a cadeia polipeptídica, né, o primeiro aminoácido aqui é a metionina, então, você tem aqui, e aí o segundo aminoácido foi a alanina. Então, você já tem aqui dois aminoácidos. E aqui mostra o quê? Que o próximo, um próximo RNA transportador, carregando a cisteína, que corresponde a esse códon aqui, tá? Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter a ligação da alanina com a cisteína, né, vai liberar o sítio A para a entrada do próximo RNA transportador, e a cisteína vai vir para cá. E esse RNA transportador ligado à alanina, ele vai sair, tá? E assim, a gente vai tendo o crescimento da nossa cadeia. Então, vamos ver como que vai acontecer isso. Então, a cisteína, a alanina vai se ligar com a cisteína, o ribossomo vai avançar mais um códon e vai chegar o próximo RNA transportador, tá? Então, vamos lá. Aconteceu isso? Aconteceu, né? Então, a cisteína está ligada aqui com a alanina, chegou um novo RNA transportador, carregando um novo aminoácido, correspondente a esse códon, e um RNA transportador que liberou a alanina, ele saiu. E agora, então, a gente vai ter a ligação da cisteína com a asparagina aqui, tá? Para a chegada do novo RNA transportador. E assim, sucessivamente, né? Conforme vai liberando os códons, o sítio A vai ficando livre, vai chegando um novo aminoácido, novo RNA transportador, correspondente, então, a esse códon, e a cadeia polipeptídica, ela vai aumentando, tá? Até encontrar quem? Os códons de terminação. Cessa, né? Encontrou um códon de terminação, chega os fatores de liberação, cessa a síntese, libera a cadeia polipeptídica e subunidades, e aí, a cadeia polipeptídica, né? A proteína adquire a sua forma tridimensional, né? Com o que vai determinar, então, a sua função, né? E um dado importante aqui, se alterar alguma dessas bases, né? Se a gente tiver a inversão de uma dessas bases, vai alterar também o quê? O tipo de aminoácido. E se eu altero a sequência de aminoácidos, eu acabo alterando o formato dessa proteína. E aí, eu altero também a função dessa proteína, tá? Então, a forma tridimensional é que determina a função da proteína. Se eu alterar aqui na sequência linear, né? Se tiver algum defeito, na hora de replicar esse DNA ou transcrever esse DNA, eu vou ter uma alteração no formato da proteína, tá? Então, só para relembrar como que ocorre, então, a síntese proteica, tá? Bom, mas esse processo, como eu disse, o processo de iniciação, de ativação, iniciação, de todas as proteínas, ele vai ocorrer a nível de citossol. E aí, quando você inicia a cadeia polipeptídica, né? E começa a ocorrer o processo de, a etapa de alongamento, de crescimento, aí a gente pode, então, separar as proteínas que vão ser sintetizadas a nível de citossol e aquelas destinadas, então, que ocorra a síntese a nível de retículo endoplasmático rugoso, tá? E o que que acontece, o que que é necessário para a célula reconhecer que aquela proteína deve ser, continuar a sua síntese a nível de retículo endoplasmático, tá? Então, todas as proteínas que são destinadas ao retículo, assim que inicia a síntese proteica, elas vão possuir uma sequência sinalizadora, que é uma sequência de aproximadamente 60, 70 aminoácidos, e essa sequência, ela vai ficar exposta, sinalizando que essa proteína deve continuar a sua síntese a nível de retículo endoplasmático, tá? E para que isso ocorra, eu vou precisar de alguns elementos, como a partícula de reconhecimento de sinal, tá? Essa partícula, ela vai ficar circulando aí entre a membrana do retículo e o citossol, e ela que vai se ligar, então, aqui a sequência sinalizadora que está marcada em vermelho. E vou precisar também de quem? De um receptor para essa partícula de reconhecimento de sinal. Esse receptor é uma proteína transmembrana que fica inserida aqui na membrana do retículo, tá? Então, eu preciso da sequência sinalizadora da partícula de reconhecimento de sinal e do receptor para essa partícula de reconhecimento de sinal. E como que ocorre, então, esse direcionamento do ribossomo até a membrana do retículo endoplasmático rugoso? Então, o que a gente tem aqui? Tem o ribossomo, subunidade menor e a maior, ligados, então, ao RNA mensageiro, o RNA transportador, né? Trazendo os aminoácidos, e aqui a gente tem, então, a cadeia polipeptídica, né? Com a sequência sinalizadora. Então, quando surge, quando essa sequência sinalizadora, ela fica exposta, a partícula de reconhecimento de sinal, ela vai vir aqui, vai reconhecer essa sequência sinalizadora e vai se ligar. E o interessante é que quando ela se liga à sequência sinalizadora, ela também bloqueia quem? O sítio A. Com isso, impede, né? dar uma pausa ali na síntese proteica, até que esse ribossomo, então, chegue à membrana do retículo, tá? Então, você tem aqui a partícula de reconhecimento de sinal, ligada à sequência sinalizadora, e bloqueando o sítio A, tá? E aí, então, esse ribossomo, ele vai ser direcionado até a membrana do retículo. Mas, para ter certeza, para a organela ter certeza que a proteína é a mesma, que deve ser sintetizada a nível de retículo, a gente vai precisar de quem? De um receptor para essa partícula de reconhecimento de sinal. Tá? Esse receptor é uma proteína transmembrana que vai reconhecer essa partícula de reconhecimento de sinal. Reconhecendo, o que acontece? Essa partícula de reconhecimento de sinal, ela é desconectada e reciclada, né? Começando, porque pode ser utilizada novamente, né? E aí, o que vai acontecer? O ribossomo, então, vai ser liberado aqui na membrana do retículo. Você vai ter uma proteína de transporte aqui, um translocador, tá? Que vai permitir, vai formar um canal de translocação que vai reconhecer, então, a sequência sinalizadora e vai abrir esse canal para que a cadeia polipeptídica possa ser transferida aqui para dentro do lúmen do retículo. Como a gente pode ver aqui, ó. Então, a gente está na membrana do retículo, tá? E aí, a síntese, ela vai continuar novamente, normalmente, como eu mostrei para vocês, a terceira etapa aqui é a de alongamento, até encontrar o códon de terminação. Então, essa cadeia polipeptídica, ela vai crescer normalmente. Só que essa é uma proteína que, destinada, então, a que ocorra, então, a síntese a nível de quê? De retículo endoplasmático rugoso, tá? E o que que acontece com essa cadeia, com essa sequência sinalizadora? Então, a sequência sinalizadora, ela tem duas funções, né? Ela serve para direcionar a proteína até a membrana do retículo e também serve de sinal de início de transferência. Então, o reconhecimento dela pelo canal de translocação é que vai abrir esse canal para permitir, então, a passagem dessa cadeia polipeptídica, tá? Então, quando a sequência sinalizadora, ela é uma sequência N-terminal, a gente vai ocorrer o quê? A clivagem dessa sequência sinalizadora. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a sequência sinalizadora, ela foi reconhecida pelo canal de translocação, né? Esse canal se abriu e permitiu, então, a passagem da cadeia polipeptídica, tá? E aí, aqui a gente tem o quê, ó, uma peptidase sinal que vai clivar essa sequência sinalizadora e vai permitir a abertura, então, desse canal lateralmente. Então, o canal, ele abre de duas formas. Abre para permitir, ou abre como um poro para permitir a passagem da cadeia polipeptídica e abre lateralmente para liberar, né, essa sequência sinalizadora, que é uma sequência de aminoácidos hidrofóbicos que fica inserida aqui na membrana plasmática, né, na membrana do retículo, depois ela vai ser degradada, tá? E aí, se abre lateralmente, libera a sequência sinalizadora e a proteína também vai ser liberada. Então, essa é a forma de síntese de proteína, o quê? Solúvel a nível de retículo endoplasmático rugoso, né, onde a gente tem, então, a liberação da proteína aqui dentro do lúmen do retículo, tá? Mas a gente pode ter a inserção de proteínas transmembranas, tá? Então, como que é feita essa distribuição ou inserção de proteínas transmembranas? Porque lembra que eu falei para vocês que o retículo, ele sintetiza proteínas solúveis, né, então eu mostrei aqui que para a síntese de proteínas solúveis você cliva a sequência sinalizadora e libera a proteína ali dentro do lúmen do retículo e também pode produzir o quê? Proteínas transmembranas, tá? E aí a gente tem as proteínas transmembranas de passagem única e de múltipla passagem, tá? Então, a forma mais simples de inserção de proteínas transmembranas de passagem única seria o quê? A sequência sinalizadora é uma sequência terminal, N-terminal, então fica na extremidade da cadeia polipeptídica, tá? Essa sequência, então, vai ser reconhecida pelo canal de translocação, esse canal vai se abrir e vai permitir o deslocamento dessa cadeia polipeptídica aqui para o lúmen do retículo e esse deslocamento ele vai ocorrer até encontrar quem? Um sinal de parada de transferência, tá? Que também é uma sequência hidrofóbica de aminoácidos que vai ser reconhecida pelo canal de translocação e vai indicar o quê? Que deve parar, então, de deslocar a cadeia polipeptídica ali para dentro do lúmen do retículo. Como a sequência sinalizadora é terminal, N-terminal, a peptididade de sinal vem aqui, cliva, abre, o canal de translocação ele se abre lateralmente, libera a sequência sinalizadora e libera a proteína, porque essa sequência, esse sinal de parada de transferência é uma sequência hidrofóbica e aí ela consegue ficar inserida nessa região hidrofóbica da bicamada lipídica aqui da membrana do retículo. E aí você tem a inserção de uma proteína transmembrana de única passagem, tá? E a gente, então a gente pode ter também a inserção de proteínas transmembrana de única passagem quando a sequência sinalizadora é uma sequência o quê? Interna, tá? Porque lembra, a sequência sinalizadora, ela serve para direcionar essa proteína até o ribossomo, até a membrana do retículo e também serve de sinal de início de transferência, tá? Então quando a sequência sinalizadora é interna, que não está aqui na extremidade amina, então o que acontece? A gente vai ter o reconhecimento pelo canal de translocação, esse canal ele vai se abrir, vai permitir o deslocamento da cadeia polipeptídica aqui para o lúmen do retículo, só que aí a gente não vai ter o quê? A clivagem dessa sequência sinalizadora, tá? Então quando cessar a síntese proteica, libera a extremidade carboxila aqui dentro do lúmen do retículo, o canal vai se abrir lateralmente, liberando então a proteína, que vai ficar inserida na membrana, porque essa sequência sinalizadora, ou sequência de início de transferência, é uma sequência o quê? Hidrofóbica, né? Que consegue ficar inserida aqui nessa região hidrofóbica da membrana, tá? E aí a gente tem então as proteínas transmembranas de múltipla passagem, que atravessam a membrana mais de uma vez, que a gente viu quando estudou então membrana plasmática, tá? Lembrando que todas as proteínas da membrana plasmática são sintetizadas a nível de retículo endoplasmático rugoso. Então se uma vez elas forem uma proteína de passagem única, elas sempre vão ser proteínas de passagem única, né? Lá na membrana plasmática da célula também. Não tem como reverter isso, tá? Então as proteínas de múltipla passagem, transmembranas de múltipla passagem, como que elas vão ficar inseridas ali na membrana? Então a gente vai ter aqui uma sequência sinalizadora interna, tá? Que é uma sequência de início da transferência. O canal de translocação, ele vai reconhecer, vai se abrir, vai permitir então o deslocamento dessa cadeia polipeptídica, até encontrar quem? A sequência de parada de transferência, tá? Que é uma sequência hidrofóbica também. Chegou aqui no canal, reconheceu, o canal vai o quê? Se abrir lateralmente, liberando então a proteína que vai ficar inserida, atravessando a membrana duas vezes, através da sequência de sinalizadora e através da sequência de parada de transferência, tá? Então aqui mostra a inserção de uma proteína duas vezes na membrana. Agora existem proteínas, que a gente viu a proteína G que atravessa a membrana mais sete vezes, né? Então para essas proteínas a gente vai ter mais adiante uma nova sequência de início de transferência e uma nova sequência de parada de transferência, tá? E aí você, quantas vezes forem necessários para inserir então essa proteína, mais de um, de duas, quatro, cinco, seis vezes aí na membrana plasmática do retículo, tá? E aí tem uma frase aqui para chamar a atenção que a maneira em que uma proteína recém sintetizada é inserida na membrana do retículo determina a orientação da proteína em todas as outras membranas, tá? Então se ela foi sintetizada como sendo uma proteína transmembrana de múltipla passagem, como a gente está vendo aqui ela sempre vai ser essa proteína transmembrana de múltipla passagem não tem como reverter esse processo ela não pode se tornar uma proteína solúvel ou uma proteína solúvel se tornar uma proteína transmembrana, tá? Então o processo ali, a gente viu então que o retículo endoplasmático liso ele sintetiza, desculpa, rugoso, ele sintetiza proteínas, tá? E a gente viu como que essas proteínas que se iniciam a síntese lá no citossol são direcionadas até o retículo e como que ocorre a inserção então dessas proteínas a nível de retículo endoplasmático rugoso, tá? Vamos falar um pouquinho então do retículo endoplasmático liso, tá? Então o retículo endoplasmático liso ele não possui ribossomos aderidos à sua membrana, tá? Na maioria das células, eles são regiões raras, né? São regiões não muito... são raras, né? Então você não tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso ele pode estar no meio do rugoso ou ser o sítio de saída do retículo endoplasmático, né? Onde vão partir vesículas que vão então levar os lipídios e proteínas que foram sintetizadas aqui a nível de retículo até o complexo de Golgi Em algumas células ele é abundante, principalmente nas células que secretam hormônios, tá? Esteróides e nas células hepáticas E além da síntese de lipídios, o retículo endoplasmático liso tem também função de desintoxicação e atua na contração muscular A função de desintoxicação ela está relacionada então com as células com os hepatócitos ali no tecido hepático, né? No fígado Então é neutralizar o efeito tóxico de algumas substâncias e eliminar através da excreção, tá? Bom, como que ocorre então a síntese de lipídios que é a principal função do retículo endoplasmático liso? Então a gente tem aqui, é muito mais simples que a síntese proteica, né? Então a gente vai precisar de dois ácidos graxos, tá? Que vão ser transferidos, no qual o glicerol 3-fosfato através da aciltransferase vai ser ligado a esses dois ácidos graxos formando o ácido fosfatídico, tá? Essa é a primeira etapa da síntese de lipídios Ela sempre vai ocorrer na monocamada voltada para o citossol Nunca para o lúmen do retículo, tá? Então nessa primeira etapa você tem então o aumento da camada, tá? E a segunda e a terceira etapa seria então a etapa em que você vai formar, né? Diferenciar os diferentes fósseis lipídios Então vão ser adicionados então os radicais para por exemplo aqui no caso está formando o fosfatidio colina, né? Então você vai ter a diferenciação dos diferentes fósseis lipídios Então é muito simples Lembrando sempre que os fósseis lipídios eles vão ser sintetizados na monocamada voltado para o citossol e nunca para o lúmen do retículo, tá? Bom, e o que vai ocorrer com as proteínas que são sintetizadas ali no retículo antes de elas saírem do retículo para o Golgi, tá? Ocorre o que a gente chama de glicolização, tá? Então o que seria essa glicolização? É um processo que seria a adição de um oligosacarídeo a essas proteínas para formar o que? Glicoproteínas, tá? Então a gente tem aqui, ó Um oligosacarídeo ele vai ser composto por duas moléculas de N-acetil-glicosamina ligadas a 3-demanose mais 6-demanose, tá? E mais 3-glicose aonde você tem então um oligosacarídeo com 14 exoses Esse oligosacarídeo ele vai estar aqui ligado ao dolicol que é um lipídio de membrana e aí quando a cadeia polipeptídica ela vai sendo sintetizada e aparece a sequência asparagina-x-serina ou asparagina-x-trionina esse oligosacarídeo ele vai ser transferido ao aminoácido aqui, ó asparagina, tá? E aí você já tem então a formação dessa glicoproteína mesmo que não tenha sido finalizada a síntese proteica E antes dessa glicoproteína sair do retículo para o gold ela pode sofrer a adição de novos resíduos de açúcares ou a remoção No caso aqui, foi removido os 3 resíduos de glicose, tá? E aí cessando a síntese proteica essa proteína ela vai ser então empacotada através de vesículas e direcionadas até o gold Então antes das proteínas saírem do retículo elas vão ser o que? Glicosiladas vão receber um oligosacarídeo, tá? E vão tornar essas proteínas o que? Glicoproteínas, tá? E aí a gente chega então até o complexo de gold ou o aparato de gold, tá? Então essa é uma outra organela que faz parte desse sistema de endomembranas ela é formada por um conjunto de cisternas chatadas definidas por membranas tem em torno de 4 a 6 cisternas parece uma pilha de panqueca são várias, né? Parece de 4 a 6 massas de panquecas umas sobre as outras e elas estão interligadas por conexões tubulares, tá? E o complexo de gold, olha aqui ele fica sempre próximo ao núcleo, né? E junto ao centrossomo, tá? Então depende da localização aí dos microtúbulos, tá? E o complexo de gold, então ele vai ter uma rede cis que é rede de chegada, né? do material vindo do retículo as cisternas cis, medial e cisterna trans e a rede trans que é a rede de saída, né? Onde vão se formar as vesículas que vão levar esse material para os três destinos finais que seria a membrana, vesículas secretórias e lisossomos, tá? Então observe, ó aqui você tem duas elétricas também mostrando o complexo de gold esse sistema de cisternas achatadas umas sobre as outras, tá? A rede aqui, cis, que é de chegada, né? Vindo, olha aqui, ó o retículo a rede cis, que é de chegada e a rede trans, que é a rede de saída e cada cisterna dessa vai possuir o que? Um conjunto único de enzimas que vão, então, atuar ali no processo de glicolização, né? No término do processo de glicolização porque o retículo recebe o que vem do... o gold, desculpa recebe o que vem do retículo e vai terminar de processar esse material, né? Então todas as proteínas e lipídios saem do retículo e chegam até o gold e ali elas sofrem, né? Novas modificações e aí o gold vai selecionar e destinar esse material ali para a membrana plasmática por meio essa celular ou para os lisossomos, tá? E qual que é a função, então, do complexo de gold? Ele está envolvido na síntese de carboidrato, tá? É o local de classificação e destinação dos produtos vindos do retículo e também na síntese de polissacarídeos Então é ali que vai ocorrer a síntese de hemiceolose e pectina que fazem parte ali da parede celular da célula vegetal e de glicosaminoglicanas que são glicoproteín... são polissacarídeos que a gente encontra na célula animal, tá? Bom, o primeiro destino do gold, né? Um dos destinos, não o primeiro necessariamente destinos do gold é enviar material para os lisossomos, tá? Bom, quem são os lisossomos? Os lisossomos são organelas, né? Porque elas estão envoltas por membranas e que têm função de síntese de, desculpa, de digestão intracelular, tá? Essas organelas, esses lisossomos apresentam enzimas hidrolíticas em torno de 40 tipos pH é muito ácido, né? Então eles apresentam uma bomba de prótons inserida ali na membrana que ajuda no processo para manter esse pH ácido, tá? Porque a acidez é necessária para que ocorra a digestão dos nutrientes, né? E do material que chega até o lisossomo as proteínas lisossomais da membrana elas são altamente glicosiladas, tá? Porque um dos fatores, né? Uma da importância da glicolização é impedir, né? A degradação por proteases, né? Então ela protege essas proteínas, tá? E, então a gente pode ver aqui, ó que são organelas envoltas por membrana possuem 40 tipos de enzimas hidrolíticas uma bomba de prótons que vai bombear prótons para dentro dessa organela para manter o pH, o que? Ácido, né? Então a gente pode ver que o pH aqui no citossol é um pH em torno de 7.2 neutro, né? E aqui é um pH extremamente ácido E esses lisossomos eles são heterogêneos, né? Eles têm formato e tamanhos variados e atuam, né? Possuem, então, várias funções digestivas Então, tanto na quebra de restos intra e extracelulares destruição de micro-organismos fagocitados e produção de nutrientes para a célula porque a célula, tudo que ela precisa ela vai, os nutrientes que ela precisa ela vai capturar no meio a essa célula através da endocitose, né? E aí esse material vai ser direcionado para o lisossomo que vai fazer essa quebra para liberar, então, esses nutrientes E aí a gente pode ter três rotas, né? De... do qual o lisossomo pode receber esse material Vai depender do quê? Da fonte Então, a gente tem aqui, ó por endocitose, né? Então, a célula engloba o material no meio S-celular, formam os endossomos Esse endossomo, então, vai ser direcionado até o lisossomo, onde vai ocorrer a quebra desses nutrientes ou desse material que foi ingerido aí Por fagocitose, né? Quando a célula engloba material, partículas maiores, né? Tanto pelos macrófagos, neutrófagos ou também englobamento de bactérias Então, o lisossomo, além da digestão intracelular Ele também atua com o mecanismo de defesa, né? Porque tanto bactérias quanto o vírus são englobados, né? Por fagocitose, encaminhados para os lisossomos para que ocorra, então, a degradação E também a gente tem o processo de autofagia Então, o alto seria da própria célula Então, por exemplo, as mitocôndrias elas têm um tempo de vida Após isso, elas precisam ser destruídas Então, ocorre a autofagia, né? Forma-se uma vesícula em volta dessa mitocôndria formando o que a gente chama de autofagossomo E aí, essa mitocôndria, ela vai ser degradada aqui a nível de lisossomos, tá? Então, a questão do lisossomo é muito tranquilo Então, depende da fonte, né? Para que ele vai, então, receber vai realizar esse processo, então, de digestão Pode ser tanto de partículas grandes partículas menores ou a digestão de próprias partes obsoletas da célula, tá? Bom, o que seria a endocitose? Então, é aquela rota em que a célula ela engloba partículas do meio, né? E leva para dentro dela, né? Então, ela vai capturar macromoléculas ou partículas ou até outras células, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, a membrana e o material, as moléculas, a serem aqui endocitadas Então, essa membrana, ela vai formar uma invaginação vai englobar esse material vai ocorrer, então, a quebra, né? A clivagem aqui dessa membrana vai ocorrer a fusão para estabelecer, fechar novamente a membrana e forma, então, uma vesícula endocítica que vai ter, então, a substância ou a partícula ingerida aí pela célula Essa vesícula endocítica nessas rotas de endocitose a gente pode ter, então, dois tipos a pinocitose Desculpa, a fagocitose que significa, né? Também comer célula que seria a ingestão de partículas grandes ou micro-organismo ou células mortas, né? Pelas células de defesa pelos fagócitos profissionais que seriam os macrófagos, neutrófilos e células dentríticas Desculpa, dentríticas, tá? E a pinocitose, então, seria o englobamento a ingestão de fluidos e solutos menores, né? Também remete à ideia de beber água E a pinocitose, ela pode ser inespecífica ocorrendo em todos os tipos celulares, tá? Então, as substâncias, elas vão entrar automaticamente na célula ou ela pode ser regulada onde a gente vai ter receptores específicos que vão permitir a entrada de somente substâncias que a célula esteja realmente precisando Então, a célula vai emitir sinais esses receptores vão se tornar ativos e vão capturar aquilo que a célula está precisando, tá? Então, tanto a fagocitose ou a pinocitose são as duas rotas endocíticas que ocorrem, então, a nível... que ocorrem aí para englobar, então, partículas do meio extraceular, tá? E aí, a gente vai ter dois tipos também de endossomos, tá? Então, o primeiro seria, ó assim que englobou o material por endocitose forma o quê? Um endossomo inicial Esse endossomo inicial ele fica o quê? Próximo à membrana plasmática E aí, posteriormente, ele se torna um endossomo tardio que já está aqui, ó próximo ao complexo de Golgi, tá? E esse endossomo tardio ele também é um endossomo que já vai possuir uma bomba de prótons para tornar esse... tornar essa organela o quê? Um pouco mais ácida, tá? E aí, o que que acontece? A esse endossomo tardio como vocês podem ver aqui, ó vão chegar vesículas vindo do Golgi trazendo quem? As enzimas hidrolíticas, tá? E aí, esse endossomo que já tem um pH ácido quando ele recebe essas enzimas hidrolíticas ele se transforma no quê? No lisossomo, tá? Então, só vai existir lisossomo na célula se houver formação do quê? Do endossomo se ocorrer englobamento de partículas ali do meio Então, você observa não existe seta vesícula partindo do Golgi direto para o lisossomo Então, as enzimas elas saem do Golgi aqui na rede trans do Golgi e vão ser destinadas aos endossomos as enzimas hidrolíticas e aí, esse endossomo ele vai se transformar o quê? Num lisossomo, tá? E essas enzimas hidrolíticas elas já vão ser sintetizadas lá a nível de retículo endoplasmático rugoso vão sair do retículo endoplasmático rugoso vão chegar aqui, ó na rede cis de Golgi e vão receber uma marca, né? Um fosfato Então, aí você tem a adição de um fosfato até aqui na manose formando, então, a manose 6-fosfato e essa marca é que vai determinar aqui para o Golgi que essa é uma enzima hidrolítica que ela deve chegar até o lisossomo, né? Então, essa enzima ela vai passar por todas as cisternas do Golgi vai chegar aqui na rede trans de Golgi, tá? E vai se ligar a um receptor para essa manose 6-fosfato, tá? Forma-se, então, uma vesícula transportadora aqui, né? Então, o retículo, o Golgi ele vai formar essa vesícula essa vesícula vai sair do Golgi e vai chegar até o endossomo tardio a onda, então, vai se fundir vai liberar essa enzima hidrolítica do receptor remove aqui, ó, o fosfato o fosfato sai e aí libera, então, a enzima lisossomal ou enzima hidrolítica, né? Ela se torna madura o pH, você já tem a bomba de prótons aqui no endossomo e aí ele se transforma no quê? Num lisossomo, tá? E esses receptores da manose 6-fosfato eles vão retornar aqui para a rede trans de Golgi através da rota de recuperação para serem utilizados novamente, tá? Então, o endossomo vai se transformar num lisossomo através da chegada de quem? Das enzimas hidrolíticas vindas ali do complexo de Golgi, tá? Então, essa seria, então, a rota o quê? Endossítica, né? Englobamento de partículas e que direciona o material ali para o lisossomo. E a rota, a endocitose ou a secreção celular é o processo inverso, né? Então, ao invés de englobar a célula, ela vai eliminar material, né? Então, ela vai transportar material vai secretar esse material para fora da célula. Então, você tem aqui vesículas que saem do complexo de Golgi vão se fundir na membrana plasmática e vão secretar o material aqui para o meio extra-celular, tá? E essa exocitose, essa via de secreção ela pode transportar proteínas e lipídios para o meio extra-celular ou, no momento que essa vesícula se funde aqui na membrana liberar as proteínas de membrana e fósforos lipídios de membrana que são sintetizados ali a nível de retículo para que eles fiquem inseridos aqui na membrana plasmática, tá? E as rotas secretoras elas podem ser de dois tipos Então, a gente tem a via secretora constitutiva que vai ocorrer em todos os tipos de células essencial ocorre de maneira automática Então, o material que chega aqui no Golgi que é processado e chega aqui na rede trans ele vai ser selecionado vai partir através de vesículas que vão ser destinados então aqui para a membrana plasmática e aí você pode ter então a liberação de proteínas e lipídios para o meio extra-celular e também você pode ter a inserção desse material aqui tanto de proteínas e lipídios aqui para a membrana plasmática Então, a via secretora constitutiva ela vai ocorrer em todos os tipos celulares de maneira automática e a via regulada secretora regulada a gente vai precisar de um sinal extra-celular que pode ser um hormônio um neurotransmissor Então, o que acontece? Aqui no Golgi na rede trans de Golgi vai selecionar esse material vai ficar em vesículas secretoras estocadas aqui no citoplasma que só vão se fundir na membrana e só vai ser liberado essas vesículas quando esse sinal ele chegar até a célula Então, através daquela cascata de sinalização intracelular esse sinal essa celular partido no sinal intracelular que determina o que? Que essa vesícula secretora ela deve se fundir na membrana e liberar então essas proteínas esses sinais que estão aí dentro Então, via secretora regulada a gente precisa do que? De um sinal e não são todas as células que ocorrem essa rota secretora aí Bom, e aí a gente tem então a distribuição das proteínas a partir da rede trans de Golgi Então, a gente viu que as enzimas hidrolíticas loulisossomais são sintetizadas a nível de retículo vão chegar aqui no retículo vão receber a marca de fosfato né a marca de manose cis-fosfato e aqui na rede trans de Golgi então essas enzimas elas vão ser o que? Direcionadas até o endossomo que vai se transformar o que? Num lisossomo né A gente tem então a via secretora constitutiva onde as proteínas e lipídios eles podem ser então transportados através de vesículas para o meio extra celular tá ou ficar inseridos na membrana e a via secretora regulada aonde você precisa do que? De um sinal para ocorrer então a secreção dessas vesículas ali para o meio extra celular Então são esses os três destinos né aqui os sítios de saídas da rede trans de Golgi lisossomos meio extra celular através da via secretora e membrana plasmática tá então pessoal aqui eu mostrei para vocês de maneira assim mais geral para que vocês consigam então se orientar nesse processo aí de sistema nessas rotas nessas vias biosintéticas secretoras e endocíticas que ocorre dentro das nossas células mostrando também que essas organelas elas são de suma importância para a manutenção das nossas células e que elas não agem de maneira independente que elas trabalham em conjunto então se eu não tiver o Golgi não me adianta ter retículo e ficar produzindo proteína e lipídios se o Golgi não está lá para distribuir esse material tá então nunca se esqueçam disso você sempre quando vocês estiverem estudando vocês sigam imaginando as células sempre trabalhando em conjunto tá nenhuma delas né principalmente as organelas no sistema de endomembranas elas dependem uma da outra tá então o Golgi para ele ter para ele destinar né material para o isossomo ou para a membrana plasmática ele precisa receber do retículo tá então aí ao final vocês podem retornar naquela figura que mostra as rotas e aí tentar descrever todas essas rotas interligando então todas as organelas que a gente viu hoje na aula tá muito obrigada até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto